O que tem que fazer? 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 A roupa vestida Bem feio com você O que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando ele só Aí quando ele para, você vai lá O que é o nome? O que é o nome? O que ele está falando? O que é o nome? É o melhor que você acabou, não me pergunto. E a água? Essa água. A colada. A bolada do mundo. E a bolsinha. E a luz. Cara, eu não entendi. Aqui fica assim. Aqui fica assim. Passando uma barriga em torno, Guarulho. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.